A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu trabalho é levantar câncer como possível. Tudo é o que está durando o homem, cercando o alvo. Nada, área limpa. Máscule a área atrás de qualquer ameaça. Temos que encontrar quem fez isso, agora! O ministro está voltando conosco, temos que encontrá-lo. Não desultam nada, encontrem-no! Tudo limpo. Tá. Não, não tem câncer. Eu vou descobrir quem estava por trás daquilo. Oh, Ripe Food Bapuíno, fazendo eu perder meu tempo. Procure em todos os campos. 6HK, encontre-me! Porra! Pra onde ele foi? Os prisioneiros são fracos. Provavelmente não vão muito longe. Esse banco de prisioneiros não vai longe. 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 É outro truque. Eu sei que é. Não vai longe. Por favor! Por favor, não! Não vai longe. 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 Não. Não vai longe. A ajuda está indo! A ajuda está aqui! Vai, 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 vai! Você está pronto! Você está pronto! Não tem uma casa para ir. Deve ser difícil ser um soldado. Tanta responsabilidade. Provavelmente vou ouvir o Exército Realmente. Não me importo mais. Mataram minha família. Misericórdia! Por favor, dê a misericórdia! Você é mais forte que eles! Eu nunca pegaria nada do corpo de um camarada rebelde. Eu nunca pegaria nada do corpo de um camarada rebelde. Eu nunca pegaria nada do corpo de um camarada rebelde. Eu nunca pegaria nada do corpo de um camarada rebelde. Eu nunca pegaria nada do corpo de um camarada rebelde. Eu nunca pegaria nada do corpo de um camarada rebelde. Eu nunca pegaria nada do corpo de um camarada rebelde. Eu nunca pegaria nada do corpo de um camarada rebelde. Eu nunca pegaria nada do corpo de um camarada rebelde. Eu nunca pegaria nada do corpo de um camarada rebelde. Eu nunca pegaria nada do corpo de um camarada rebelde. É uma besta ideia, na minha opinião. Go Bro é um modo de vida, então não importa o que chegar em você, não fique todo nervoso. Sei que não vai. Você é minha estrela. Tchau, tchau. 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 Eu não posso ativar que estou aqui. Estou olhando! Tomei um arranhão em mim! A guerra é um inferno. Um homem morto... Sem ligado, vamos! Vamos, minha irmã! Vamos, minha irmã! Estou com medo, seu! Execute-me de repente! Execute-me de repente! Não. Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estão indo! 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 Você perdeu a cabeça! Galita na área! Repito! Galita! Galita na área! Galita na área! A ajuda já vai chegar aí! O caminho dourado está pronto para lutar! Galita na área! Estamos enviando reforços! Como posso ajudar? Reforços estão a caminho! Descendo! Estou aqui para ajudar você, meu amigo! Estou aqui para ajudar você, meu amigo! Galita na área! Galita na área! Galita na área! Galita! Galita na área! 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 Estou ok. Eu acho. Eu acho que estou ok. Uau, que nem um arranhão em mim. Isso foi louco. A quantidade de dano feito a esse tempo é inacreditável. Duvido que alguém possa conversar esse soldado. Isso não pode estar perto. Tem que ter alguém que possa ajudar. AJ, namastê. Não conheço ninguém que consiga reparar esse tipo de dano. É o bucho da guerra. Não sei se vale a pena. Agora é minha vez. Estou pronto para o que quer que aconteça. Estou pronto para o 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 que aconteça. Estaremos aí em 30 segundos. Estamos chegando pelo ar. Estou pronto para o que aconteça. Estou pronto para o que aconteça. Estou pronto para o que aconteça. Vamos dar suas limpas para os porcos! Estamos enviando ajuda! Estou aqui para ajudar! Mata aí o motorista! Fogo! Fiquem longe daí! Mata aí! Fique! 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 Que não tem, está atirando em nós! Venido para uma posição mais baixa! Isso vai doer! Não tem que eu! Não tem que eu! Não tem que eu! Não tem que eu! Ficou! Ficou ele! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?